Você comprou um Nintendo Switch ou um Switch Lite e quer baixar os melhores jogos grátis? Ou está com a grana curta e quer variar nos jogos que você já tem no seu Switch? Vou te mostrar os melhores jogos grátis que temos na eShop brasileira, onde vou te mostrando rapidamente cada um deles, detalhar os pontos fortes e se tiverem algo ou peito ruim, vou te alertar pra você não ficar preocupado em avançar no jogo e se deparar com situações ruins, onde alguém com mais dinheiro leva vantagem sobre você que irá passar várias horas se dedicando ao jogo. Aliás, todos esses jogos estão com legendas em português do Brasil e alguns como Pokémon Unite estão dublados, hein? Então, vamos lá pra lista! Vou começar com Pokémon Unite. Um MOBA ao melhor estilo League of Legends, tem recebido um ótimo suporte com novos personagens frequentemente, tem tudo o que um MOBA precisa ter para ser divertido e competitivo. Você só irá tomar uns sustos ao ver os preços dos itens cosméticos do jogo, como roupa para os seus pokémons e visuais legais para o seu treinador. Mas fora isso, o jogo não tem nada que faça um pay to win, pois só vendem itens cosméticos. O que vai te fazer ganhar ou perder é a sua habilidade somada com o seu time. Fortnite dispensa apresentações. É um dos, se não for o maior Battle Royale que temos atualmente. Com o gameplay e mecânicas incríveis no Nintendo Switch, aqui você tem todo o jogo rodando com muita fluidez, sem engasgos ou problemas de renderização. O jogo roda muito bem no Nintendo Switch, somente não permitindo que você grave partidas, pois ele usa todo o hardware do portátil para garantir as melhores partidas para você. Outro jogo que não é pay to win, pois o que eles vendem no jogo é somente cosmético, e aqui até posso dizer que tem preços amigáveis, já que passe da temporada e skin tem preços bons. Yu-Gi-Oh! Master Duel é o mais novo jogo grátis do Nintendo Switch, estreou agora no início de 2022. O jogo conta com duelos online ou solos com as cartas e mecânicas do anime. Seja você fã do desenho ou fã de jogos de carta por turno, esse jogo está muito completo. Mas aqui vai um alerta, as joias que te fazem comprar os boosters e itens no jogo são caros, então a longo prazo quem comprar joias pode fazer decks mais rápidos que você, mas isso não irá garantir a vitória dele, mas com certeza vai agilizar o jogo, onde você que não paga irá ter que demorar um pouco mais para ter aquele deck poderoso. Smite é um MOBA diferenciado, pois em vez de te colocar numa visão por cima dos personagens e do campo de batalha, ele te coloca numa visão em terceira pessoa, te exigindo atenção pelas laterais e te colocando sempre em estado de alerta constante. O jogo possui várias modalidades, onde você tem 5 contra 5 em arenas, conquistas e colisão, ou partidas 3 contra 3 que são as justas, enfim, o jogo tem muitas modalidades, além de ter uma base de personagens muito grande, te permitindo variar bastante o seu gameplay. Esse aqui é talvez o jogo grátis com melhor custo-benefício, pois possui joias em preços interessantes, eles fazem promoções na sua loja e te permite vincular sua conta no site do jogo, ligando a mesma conta em várias plataformas. Eu mesmo trouxe a minha conta do Xbox para o Switch, mas posso a qualquer hora jogar até mesmo no PC, pois ele sincroniza o meu progresso. Então se aparecer uma promoção de joias no PC, você pode comprar e usar as mesmas no Switch, isso vale para todos os pacotes do jogo. Asphalt 9 Legends é o melhor jogo de corrida arcade grátis que temos no Switch. Ele te oferece corridas solos, multijogador com tela dividida e partidas competitivas online, sendo um jogo com ótimos gráficos tanto no portátil quanto na dock. O sistema de venda deles tem bons valores na moeda do jogo, se você não for tão competitivo no online, não vai se sentir obrigado a gastar dinheiro para tunar o seu carro, então fica uma observação, ele não parece ser Pay2Win, mas se você quiser ter o melhor carro nas disputas, você acabará gastando uma grana aqui. O que achou dos 5 jogos grátis que selecionei para você que estão na eShop.br? Qual jogo grátis que eu não citei aqui, que está na eShop.br e você colocaria na lista? Coloca nos comentários que eu vou ler a sua opinião, e você pode ajudar outras pessoas que passarem por aqui. Do mais, valeu pelo tempo que passamos juntos. Um grande abraço e vou te deixar mais dois vídeos passando na tela para te ajudar com mais dicas de Nintendo Switch. Até mais! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto